Seja preparado para a próxima batalha. 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 Tchau, tchau. 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 Final round. Fight. Tchau. 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 Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. K.O. Round 2. Fight. K.O. Round 3. Fight. K.O. Round 4. Fight. K.O. Round 5. 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 Fight. E aí E aí K.O. Round 4 Fight O que é isso? 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 O que é isso?